São puto insurreto, meto o papo reto Tá distante, vem conhecer meu mundo de perto Brás é maluco, não lhe segue Tudo que faz, consegue levar tua dama, consegue Será que tu não percebes? Ou o exalejo com a minha rima, as niggas sabem Meu pensamento tem caco Evito conversar com os setos otários Que é pra não me encher o saco O sucesso é a chave pra conquistar o mundo Pra vir de baixo como os niggas, tá uma vida do fundo Peguei a chave do sucesso pra conquistar o mundo Pra vir de longe como os niggas, tá uma vida do fundo Brás é maluco, não lhe segue Tudo que faz, ele consegue Tua dama pode dizer que não quer Mas quando ela tá comigo, pede Matar minha sede Brás é maluco, não lhe segue Tudo que faz, ele consegue Tua dama pode dizer que não quer Mas quando ela tá comigo, pede Matar minha sede Número 1 da banda, tipo a TPA Concorrem certas que barreiras, eu sou um TPA Dizem que eu sou um rapstar, porque eu sou um facto Do jeito que maltrato instrumentais, tipo é um pacto Puto mais louco da banda, lifestyle tá complicado Quando tava na lama já me senti ajudado Nunca me importei com tudo isso que esse people diz Porque ando sem espaço e tempo Pesso estou dizendo em mim A vida tá dura, por isso o brazuca mistura Calças, lagas, jeans, confusão é tudo costura Pare de reclamar sobre a vida Levanta a ideia Volta por cima E pensa em Deus que está em cima Brás é maluco, não lhe segue Tudo que faz, ele consegue Tua dama pode dizer que não quer Mas quando ela tá comigo, pede Matar minha sede Brás é maluco, não lhe segue Tudo que faz, ele consegue Tua dama pode dizer que não quer Mas quando ela tá comigo, pede Matar minha sede Tua dama pode dizer que não quer Mas quando ela tá comigo, pede Matar minha sede Scott Lanker Tua dama pode dizer que não quer 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 dizer que não quer